E agora a gente vai conversar com a Elisângela Moura, que vai trazer pra gente informações aí sobre a pandemia. Ontem a gente trouxe pra vocês aqui a situação dos municípios. 31 municípios pioraram nos indicadores da pandemia, né, Elisângela? A ocupação dos leitos aqui na região oeste também aumentou e a Elisângela já foi atrás dessa história pra gente, pra saber o que está acontecendo, qual é a situação de Monsora hoje, né? Isso, Elisângela, bom dia. É verdade sim, Juliana. Bom dia pra você, bom dia pra todos que nos assistem. Lamentavelmente, esses números realmente começam a subir e principalmente no tocante a internações, que é o que a gente não quer que aconteça. Monsora hoje está com 10 pessoas internadas em leitos de UTI, ou seja, 50% de sua capacidade atual, visto que a cidade de Monsora dispõe de 20 leitos. Após aquele período em que caíram as internações, houve aí realmente a revisão desses leitos, eles foram retirados e aí ficamos com 20. Desses 20, 10 estão ocupados, sendo 8 no hospital Rafael Fernandes e 2 leitos na APAMI. Isso mostra uma preocupação, já liga o sinal amarelo, pra que as pessoas possam de fato tomar os cuidados e principalmente tomar a vacina contra a Covid. Nós conversamos com a Organa Dantas, que é secretária de saúde aqui da cidade de Monsoró, e que faz esse alerta. Bem, no mês de setembro, nós tínhamos um número de internação de 3 a 4 pacientes nos leitos de UTI Covid. Hoje, Monsoró está com 10 pacientes internados nos 20 leitos que ainda temos no município destinados à internação de UTI Covid. Exatamente. É importante a gente lembrar que desses 10 casos, 4 casos são de pacientes de Monsoró. Os demais são das outras cidades que fazem aqui patuações com o município de Monsoró. Então, é importante lembrar que a pandemia não acabou, que usar a máscara, o distanciamento social e fazer a vacina quando chegar o dia de tomar a sua dose é a única forma de se sair da pandemia que nós temos até o momento. Então, se as pessoas não procurarem para tomar a sua segunda dose, não procurarem para tomar a dose de reforço, nós podemos aí estar enfrentando momentos muito difíceis novamente com a pandemia. Nós estamos com quase 17 mil pessoas com atraso na D2, então é importante que essas pessoas se vacinem. Já está comprovado cientificamente, através de dados de epidemiologia, que a maioria dos pacientes que vão para a UTI e terminam em óbito, não tomaram nenhuma dose da vacina ou tomaram só uma dose. Então, o importante no momento é tomar a sua primeira dose, completar o esquema vacinal e tomar a dose de reforço assim que chegar o seu dia. E é nisso que nós acreditamos, que a partir daí nós podemos sair da pandemia. E aí E aí E aí E aí